A reforma trabalhista entrou em vigor no último dia 11 de novembro, trazendo alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, de 1943. A aprovação da modernização das leis trabalhistas mudou as relações de trabalho no país. A expectativa do governo é que as novas regras contribuam para que haja melhores condições no ambiente de trabalho para os empregados e mais segurança para os empregadores na hora de contratar, além de gerar novos investimentos e postos de trabalho. A segurança jurídica é fundamental para as relações de trabalho. O empregador não fica com medo de contratar. Somente com esse aspecto, quando você dá aos acordos coletivos de trabalho força de lei naquilo que delibera, trará segurança jurídica, evitando interpretações com base em outro dispositivo legal no futuro. Um outro aspecto diz respeito à regulamentação do contrato de trabalho, o intermitente e o contrato de trabalho que regulamenta o teletrabalho. Com essas duas modalidades de contratos de trabalho, o Brasil tem capacidade de gerar nos próximos dois anos mais de 2 milhões de empregos. A modernização da legislação trabalhista vai dar maior proteção ao trabalhador, ao definir responsabilidades entre patrões e empregados. Quando você estabelece marcos regulatórios claros para uma série de matérias como trabalho intermitente, teletrabalho, terceirização, danos morais, você faz com que as empresas tenham mais interesse em contratar. E ao mesmo tempo, com o prestígio da negociação coletiva e a diminuição de anulação de ações, de acordos e convenções coletivas, nós também vamos ter claramente uma segurança jurídica que vai atrair investimentos para o nosso país.